Olá pessoal, olá pessoal, eu sou o irmão do Jared Oi pessoal, tudo bem pessoal? Eu sou o irmão do Jared Eu vim aqui pra poder... Eu quero comprar um... Um... Um pet novo, quero fazer fusão do pet Um pet bem legal Uhuuu Bora, 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 bora Deixa eu ver se eu acho minguada aqui Esse aqui será que é um emote raro Eu quero comprar um pet Eu quero comprar um emote raro Comprar um pet raro Uhuuu, eita Eu vou comprar esse pet aqui Vou comprar esse pet aqui Vou comprar esse pet aqui Esse pet que deve ser raro Um pet raro Um pet raro Eita, o que é isso aqui? O que é isso? Será que é um jegue? Será que é um jegue que eu comprei aqui? Deixa eu comprar outro pet aqui Vou comprar um pet de gelo Vou comprar um pet de gelo Será que esse aqui é um gato? Um gato de gelo? É um mocego, mocego Comprei um mocego Bora, bora, moceguinho Agora eu vou upar Eu vou upar, vou upar agora esse mocego Vou upar ele, vou fazer ele ficar forte Vou fazer a fusão do mocego com o gato Vou fazer um mocego gato agora Bora, bora, bora Uhuuu, cadê minguado? Uhuuu, deixa eu brincar com você também Eu sou, eu sou a irmã do Herod Eu sou a irmã do Herod Hehehehehe Olha como é que meu boneco tá correndo rápido Deixa eu ver se esse bicho é forte mesmo Deixa eu ver Olha lá, mocego gato Psh, psh Ixi, é fraquinho Deixa eu botar aqui, ó Alê Maria É, foi malar isso Hehehe Ah, deixa eu ver se ele Deixa eu ver se ele é forte Deixa eu ver se ele é forte Bora, vai lá também Bora, você é preguiçoso Você não vai não Aí você vai pegar aí É, muito preguiçoso É, muito preguiçoso É, muito preguiçoso Eu quero pegar, eu quero pegar Eu quero mutar Eu quero fazer a fusão agora Bora, quem fala que é? Onde é que faz a fusão? Bora, faz fusão Vou procurar agora Onde é que faz a fusão aí, pô Fazer a fusão Oxe, o nome desse gato é Locke Oxe, eu tô jogando com o Locke Eu tô jogando com o Locke Locke, você tá aqui comigo, Locke Bora, vamos fazer a fusão aqui Não, 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 não Não, não Não, 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 não Quero fazer a fusão Quero fazer a fusão Quero fazer a fusão Quero fazer a fusão, né Fazer a fusão, vai fazer a fusão Uhuuu, uipi, uipi Pega mais dinheiro Tem que cair mais dinheiro Olha Você tá muito preguiçoso Ah, eita, eu to com os pets raros, meus pets tudo, eita, o acasas, o acasas, pra todo mundo, todo mundo, pica-pau, pica-pau, vamo ali, vamo ali, vamo ali, uipi, 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 cheque, minguado aqui, minguado, minguado aqui, caixar minguado aqui, vou caixar minguado, vou pegar esse, vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, vou pegar, quer chegar outra tocha aqui, cheguei tochi, cheguei tochi, vou pegar isso aqui, pegar agora, vou pegar aqui, vou botar uma ali também, preguiçoso, vou dar uma preguiçoso lá, uuuh, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, ali que faz o pet ficar forte, vou fazer a fusão do pet agora, vou fazer o pet, o pet voador, o jegue voador, vou fazer um jegue voador agora, quem duvida que vou fazer um jegue voador, uipi, 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 eu sou o irmão do Jared, 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 vou fundir esse caboclo aqui, esse aqui ta muito forte, Fugir esses aqui. Fuziu! O que foi isso que eu fiz aqui? Um cavalo, fui! Tem que ter três, tem que ter três papões de caramba! Olha o poder de luta dele! O poder de luta dele é um milhão! Eita, virou o que? Um jegue, fui! O que esses caras... Esse Enzo, esse Enzo, o que é o que, Enzo? Sai, meu filho, deixa eu jogar aqui, deixa eu... Eu corri aqui com o meu, com o meu, com o meu bichinho. Quer não, Enzo, quer não. Quer não, quer não, quer não, deixa eu fazer a fusão do meu bicho. Ah não, aqui, ó. Vamos ver se esses dois é forte mesmo. Aqui ganha o que mesmo, hein? Será que aqui ganha alguma coisa? Será que aqui ganha alguma coisa? Oxe, tá fraco. Luna, tá fraca, Luna. Eita! Ganha o que essa carcete, será aí? Será que é essa carcete? Eita, e pô, vai! Weeby, weeby! 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 Se a que é alguma coisa, se a que é alguma coisa! Ó, tá diamante! Nossa, que tá diamante, tá diamante! Ó, me dá jamais, ó, me dá jamais, ó! 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 Uibi, uibi, pega-se a mãe tudo. Olha só, eu sou irmão do Jared, quem conhece o Jared? Olha só, eu sou irmão do Jared, hein? Ele secavou ali, olha o tanto que ele pegou. Olha, tô rico, tô rico, tô rico agora, tem 32 milhões. Ah, pega-se agora, bora, bora. Pega-se agora, bora, bora, pega ali, pega, pega, bora, 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 bora. Vai Loki, vai Loki, amassa Loki. Loki, cadê Loki? Eu sou irmão do Jared, Loki, você conheceu? Eu sou irmão do Jared e amigo do minguado. Eu sou amigo de minguado também. Uibi, eu até já tinha o diamante que eu peguei, minguado. Ihuuu, uiii. Vou pegar esses presentes, esses presentes que dá muito dinheiro. Esses dois também, faz o que ali, faz o que? Ah, faz o que ali? Uibi, 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 eita porra. Olha o tanto dinheiro que eu tenho. Eita. Agora eu tô muito dinheiro, tenho muito dinheiro agora. Cê é doido, não dá não. Agora eu tô milionado, tô milionado. Eu vou completar um bilhão aqui, um bilhão. Nossa, aquela passagem, eu vou pegar a passagem secreta ali. Eu vou pegar a passagem secreta ali. Eu vou pegar a passagem secreta ali. No próximo vídeo aí, eu vou pegar a passagem secreta. Se todo mundo deixar a like desse vídeo. É a próxima, a próxima eu vou pegar a passagem secreta ali. Eu vou abrir. Se todo mundo deixar vídeo, ó. Ó, todo mundo deixa o like, se inscreve no canal. Que eu vou, eu vou, a próxima eu vou pegar a passagem secreta. Vou pegar os pets mais raros de todos. Eu acho que eu vou desbloquear aquele dragão que tá preso lá, hein. Aquele dragão que tá preso na caverna. Eu vou desbloquear eles. Vou desbloquear aquele dragão que tá preso nas cavernas, hein. Vamo lá, deixa eu mostrar pra vocês lá, 16 milhões, ó. Vai desbloquear aquela passagem. Deixa eu pegar mais dinheiro, deixa eu pegar mais dinheiro. Fica mais rico. Pra pegar aquela passagem ali, deixa eu ver. 16 milhões e 500 mil. 16 milhões e 500 mil. É muito dinheiro, hein. Só que eu tenho 32 milhões. Tenho a metade. Tenho mais da metade. Tem um dobro, tem um dobro, tem um dobro. Tem um dobro dele, dá pra pegar. Dá pra pegar, dá pra pegar. Dá pra ficar milionário. Bora, bora. Bora, meu menino, bora. Ihuuu. Aí, pessoal, ó. Se você se inscrever no canal aí do irmão do Jared. Se você se inscrever aqui no canal do irmão do Jared. Se você se inscrever no canal do irmão do Jared. Poste meu vídeo. Eu vou desbloquear essas passagens aqui. Tá bom? Próxima passagem eu vou desbloquear essa passagem. Então se inscreve no canal aí. Deixa o like. E já vamos. E-hoo. Wipee, wipee. Tchau, pessoal. Tchau.